Oi gente, eu sou o Pepe E eu sou a Mami E hoje a gente tá aqui no Minecraft Mod dos Minions Galera, nós temos um novo mod pra mostrar pra vocês Ué, mas porque tem coelho no Minions, Pepe? É verdade Você vai virar o Minions? Não! Eu vou ter exército de clones Clones de Minions Que vai fazer... Eles vão trabalhar tudo pra mim Quero só ver, então bora lá! Bora! Belô! É, ô! Ketchup aqui! Então bora lá, mamãe! Ai, os coelhinhos ainda tão... Que isso? É o Minions! Como que você tá colocando? É esse ovo aqui, ó! Você tem ovo de Minions? Tenho! Que máximo! Esses coelhinhos aqui... Eu posso domesticar esses coelhinhos... Os coelhinhos também? Aham! Ai, que legal! Eu não vou ter espada pra eles... Não! Não, né? Então olha só, você vai... Não, mas um só? Um exército de um Minion solitário? Não, agora eu vou fazer ele atacar todo mundo Como? Mas... O que você acha? Dois de cada tipo, sabe? Dois... Dois de... Dois de escavando! Beleza! Dois de espada! Isso! Ótima ideia! Peraí, mas um Minion já desapareceu! Porque ele foi trabalhar! Você entregou a espada pra ele e ele vai trabalhar pra você? Sim! Peraí! Como? Mostra aí! Entrega uma espada pra ele... Eu já entreguei e ele sumiu! Uau! Mas como é que a gente vai saber que ele tá trabalhando? Porque ele vai vir e vai aparecer aqui de volta! Tá, então bora lá fazer os outros dois, que são quatro tipos, né? É! E os coelhinhos estão ali te olhando! Eu vou pegar a inchada de ferro! Tem que ser de ferro! Tem que ser de ferro! Se não for... Inchada de ferro não funciona pros Minions, né? Não, 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 não! Não, tudo tem que ser de ferro! Tudo, tudo, tudo! Entendi, entendi! Não pode ser de madeira! Daí não dá certo! Não! Entendeu, bestado? E o que o coelhinho vai fazer? Você não tem cenoura pra dar pro coelho, não? Eu tenho! Você domou eles com banana? Aham! Oh, meu Deus! Esse é muito fofinho o bebê de mãe! Não mata eles, não, tá? Calma aí que eu tô fugindo de fazerem bebê! Oh! Meu Deus! Eu vou dar um treco aqui! Como assim? Faz mais, faz mais uma vez, mais uma vez, por favor! Calma aí que eu vou crescer ele! Pode namorar! Ai, gente de amor! Ai, eu tenho que procurar outro! Tem isso! Não! A gente tem que ir... Vai, concentra! É verdade! A gente tem que ir pros minions! Vamos fazer os minions, vai! Spawna mais dois minions! Calma aí! Oh, minions! Calma, calma! Se eu quiser eu bater nele! Tadinha! Eles vão te atacar, né? Tu sabe que se tu bater neles, todos eles vão te atacar, daí? Aham! Ó, primeiro tem que domar ele! Mas eu não tô no... Limão zero! Ah, tá! Pra domar ele, você tem que dar uma banana! É, eu já dei! E aí, você dá o que você quer que ele faça! Uma pá! Tá! Agora eu vou pegar outro minion! Ó, ele foi trabalhar já! Outro minion? Eu tô louca pra ver eles voltando pra ver o que vai ter! Ele também pode pegar minério, essas coisas que é muito difícil de achar! Eu não acredito que eles vão trazer tudo pra você, galera! Fica aí de olho, já deixa o like se você também quer... Ó, tem mais um coelhinho lá atrás! Se você também quer ver... Não, é um gatinho! Os minions trabalhando aqui, como é que você faz esse exército pra você ganhar tudo no Minecraft, galera? Que demais, Pepe! Vai, já fizemos quatro! Agora são seis, né? Eram oito no total! Aí, já domou! Agora que você vai dar o quê? O machado! Com o machado, ele traz o quê? É... Tudo o que você consegue fazer de machado! É... Madeira! Madeira! Ó, o que que esse daqui trouxe pra gente? Ó! Carne! Nossa! Você foi ótimo trabalhador, minions! Uhum! Pepe, enche o... Pega aí tudo! Mas que não vai encher todo o meu inventário! Ah, entendi! Pega... Enche de minions agora, Pepe! E doma todos eles! Vamos fazer de verdade um exército agora! Vamos encher o exército! Nossa senhora! Será que você tem banana pra tudo isso? Vai crachar! Vai crachar, será? Ai, meu Deus! Vai, agora vai domar! Uma banana! Não, mas aparece... Você acredita que apareceu escrito cenoura? A gente tá pegando banana, mas apareceu cenoura! Ô, eles tão brigando! Que isso? Tão todos bugados! Que isso? Eles tão dentro um do outro! Tá ficando de noite! Tá ficando de noite! E vocês vão ver o que esses minions vão fazer por nós! Se aparecer algum monstro, ele nos defende! Vai lá! Você tem que dar pros outros também! Deixa eu dar a espada! Pra quem... Não, mas eles vão sumir! Eles matarem os... Mas aí, se você der a espada, eles não vão desaparecer? Vão desaparecer! Pra eles salvarem a vida! Agora caminha pra eles virem caminhando atrás de você! Quero ver! Se eles domaram mesmo! Olha pra trás, vamos ver! Ah! Trenzinho de minions! Trenzinho de minions! Porque eu tô com a banana! E se você soltar, eles não vêm? Venham! Ah, tá! Porque agora eles foram domados, né? Tem alguns foram domados! Ué, eles não vieram, Pepe! Ó, tem esses daqui! Ó, então vai domando todos! A gente tem que domar todos pra... Ó, eu vou pegar... Dar todo mundo pra espada! Ó, Mamugi! Mugi, amiga! O que você tá fazendo aí? É, porque é o nosso mascote do canal! Ah, ela é tão bonitinha! É, a Mugi, Mugi, Mugi! Nossa Senhora! Mas é muito minions! Só porque a gente colocou o nome de Mugi! Porque ela é Mugi! Pepe, dos quatro que vieram... Ai, quem apareceu? O Creeper! O Creeper, meu pão sonido, eu trago... Trago por... Pra... 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 Ai, não! Ele é muito tapado! Que isso, Pepe? Bugou, Pepe? Peraí, vamos ver se eles vão atacar! ataca o zumbi só pra ver se eles vêm te defender o zumbi foi e foi embora não, não, deixa eles não vão te defender daí aqui? não porque eu tô no game mode 1 agora ele vai me matar todos os zumbis que estão aqui como? tem um bebê minhão olha o minerador que ele trouxe presente nossa, ele trouxe muita coisa e a gente pode ficar aqui esperando que ele tá na cadeira só construindo uma casa enquanto eles trazem que isso? eles estão atacando onde? peraí, tem um aqui um aqui na porta de casa, o que foi lá? um zumbizinho que isso? o que ele tá fazendo? ele tá tentando entrar ai, um gatinho tá escondido ó, vamos fazer vem nosso exército vem nosso exército isso, entrega banana e eles estão dizendo bananas você é o novo Gru é sou o Gru Gru PP isso, agora entrega entrega um monte de ferramenta ali do minério o que você entrega pro minério? meu Deus estão atacando outros minions eles estão se atacando gente essa não os minions estão virando reverso é, deixa eu dar espalho pra todo mundo isso, deixa todo mundo ai pro pessoal poder se defender né é ó, o Golem ele caminha muito bonitinho ó, por que você tá dando dano nele? estão dando dano os minions estão dando ou ele tá fazendo os minions voar eu toquei ali que isso virou uma briga generalizada galera aqui tá todo mundo lutando uuuuuh olha quanta coisa você tem pra pegar PP ser todo do meu minions olha isso galera vocês podem fazer um exército de minions pra trabalhar pra vocês minions é, você disse minions e como é que faz o minions bebê? como? é só fazer namorar não, não ele, eu tenho que fazer ovo tenho que pegar ovo já tem um bebê aqui ó aonde? ali na barriga não tô vendo nada dois coisa linda que coisa fofa e porque que aqueles minions de lá não vem ó, tem um fugindo ali ó vamos ali ver se ele tá fugindo se ele tá trabalhando se ele tá pegando alguma coisa ali não, ele não tá fazendo nada tá fazendo nada você tá escondido que feio quem é quem são esses estão roubando as nossas coisas não, são aham eles estão pegando as coisas que eles estão pegando as coisas que os minions deixaram pra gente Pepe é que feio né vai lá e dá hit neles calma que eu tô dando dois espadas pra todo mundo vem cá vai caçar isso, mandou ele caçar Pepe deixa eu bater em um zumbi e todos vão correr atrás dele ó, um já tá atacando isso aí, vai galera vai, luta luta deram o veneno oh oh ele foi morto aê valeu minions minions quem é esse quem é esse esse daqui eu tenho eu tenho que atacar junto quem é esse daqui é muito forte eu nunca vi esse amarelo quem é ele ele tá de armadura encantada o que eles também podem vir de armadura gente que isso então olha só nós vamos entregar as armas pra todos eles e quando eles voltarem a gente volta aqui com vocês pra mostrar tudo também é verdade então olha só galera o Pepe conseguiu domar todos esses minions aí que ele tinha spawnado e agora tá entregando as ferramentas pra todos eles trabalharem e olha só enquanto a gente vai entregando ele jogou nossa o que ele trouxe deixa eu ver carne carne de de vaca de de galinha couro de vaca pena de galinha eu não vi nada disso mas o Pepe tá falando ah tá então agora eu vi a pena é que tava bugado dentro deles eles trazem de tudo mata esse zumbi e olha só vai olha lá galera eles são o verdadeiro exército não tem nada melhor que você possa fazer aqui no minecraft né e se vocês querem que a gente ensina como colocar esse mod aqui coloca aí nos comentários eu quero mod minions né Pepe e aí a gente faz um vídeo pra vocês eu coloco só minion né a gente vai saber que é minion é isso aí então espero que vocês tenham gostado desse vídeo galera deixa seu like se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações um beijo da mamis e um beijo do Pepe tchau 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 Mua tchau 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 tchau